Tá, Fabrício? Hélio, boa noite, mestre e amigos do canal Super Educado e Gentil. Hélio, boa noite. Ocean Pact, bons resultados no último trimestre, mas o mercado continua pesando no resultado contábil negativo. Em algum momento, teremos uma reversão nesse resultado contábil, muito provavelmente, certo? A gente está numa evolução de crescimento. À medida que o tempo vai passando, você deve ter uma redução progressiva naquela quantidade gigantesca de depreciação, certo? Você tem ali, se você tem a chance de depreciar rápido um ativo, não tem porquê você não fazer, certo? Você tem benefício fiscal com aquela brincadeira. Se você olhar como exemplo o andamento que a gente viu na Mills, você vai ver exatamente o que acontece. A Mills teve prejuízo por muito tempo, justamente construindo capital, reduzindo alavancagem e por aí vai, sempre com fluxo de caixa positivo, mas prejuízo contábil, na mesma esquema de depreciação muito alta. Eu explico isso em todas as análises. Vocês assistam as análises da Mills na ordem todas elas que tem no canal. E aí você vai ver prejuízo, 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 prejuízo e aí começa a dar lucro, lucro, lucro e a depreciação deixa de ser um problema. E aí você começa a ver ela agora, por exemplo, se não me engano, esse trimestre ela dobrou, triplicou o lucro, alguma coisa assim. Foi tão tranquilo que eu nem lembro qual é o resultado. Esse é o nível do quão tranquilo eu estou com a operação. Então assim, sim, a gente deve ver uma reversão eventualmente naquele resultado contábil, mas volta a reforçar. Aquilo ali é uma construção de uma operação com investimento, certo? Quando você começa a construir uma casa, por exemplo, você compra o terreno e aí é gasto. E aí você bota os tijolos. E aí quando tem aquele esqueleto da casa que você quase pode morar lá, você tocou basicamente o máximo do nível de dinheiro que você ia tocar e ainda não virou para o outro lado. Assim que você acaba de construir aquela casa, você tem um bem que vale muito mais se você fez o trabalho certo do que o somatório dos gastos que você teve e uma hora para outra é algo positivo, certo? Então assim, eu não entendo qual é a dificuldade de compreender isso quando é uma operação. Se você olha a análise no canal, você vê claramente, se eu tiro a depreciação, que é contábil, não caixa, porque eu estou investindo demais em maquinário, ali no caso embarcações, se eu tiro aquilo, o lucro está crescendo agressivamente, certo? Então assim, eu não consigo entender qual é a dificuldade de compreender isso para o mercado, mas novamente, não entendiam isso comigo, não entendiam corriqueiramente a gente vê isso. Boa Vista estava apanhando até pouco tempo atrás, dando lucro e indo bem à operação. Então, eu procuro não gastar meu tempo me preocupando que o mercado vai pensar ou não vai pensar. Com relação ao resultado contábil, deve ter uma reversão? Eventualmente sim. Eventualmente deve ter uma redução da depreciação, a continuação daquela geração agressiva de EBITDA e aquilo ali deve virar para um lucro, como aconteceu com a Milst.